Música Recentemente o companheiro J. Gomes fez uma matéria na delegacia de tóxicos e entorpecentes onde está preso o indivíduo conhecido por Irmão Garupa que também foi acusado de ter participado de um dos crimes aqui na penitenciária Irmão Garupa admitiu sua participação e disse até que os crimes que acontecem na penitenciária são feitos por detentos pressionados por chocolate esse detento que aqui está, só que investigações continuaram a ser feitas Chocolate agora diz que não tem envolvimento nenhum nestes dois crimes admite que sim, que matou alguns presos na penitenciária como Demi, Cara de Jaca, Júnior Baiano e Esquerdinha mas nesses dois crimes não tem envolvimento nenhum Chocolate, você preso aqui na penitenciária matou outros detentos e nesses dois crimes você tem algum envolvimento, você pressionou algum preso para fazer, para praticar o crime algum laranja que estava ali para assumir o crime praticado na penitenciária? Não, isso a gente não tem nada a ver não, isso a gente não tem nada a ver é gente que querendo mais complicar a vida dos outros, não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver gente querendo complicar a minha vida, sempre na cadeia aqui, querendo botar conta preso querendo, não pode ser assim né, irmão Garupa disse que você pressionava os presos para assumir crimes praticados por você ele tem que se assumir o que ele faz né, não botar os outros de princípio também na cadeia né dizendo que a pessoa não pode ser, eu faço o meu lado né, cada um faz por si né, na cadeia sim cada um faz por si né, na cadeia sim, eu acho que assim tá certo né, agora lá não aceita, no pavilhão aceita lá o que outros pavilhão, lá é diferente de outros pavilhão, lá não tem isso você tem qual pavilhão aqui? Celanhova por que não aconteceram os crimes? não pode ir hein, lá não aconteceu crime lá não, não tem nada a ver o que ele tá falando aí tem nada a ver isso aí, isso aí é muita conversa que ele quer conversar, quer alguma saída para ganhar alguma liberdade na sorte dos outros isso aí é certo né, mas isso aí não tem nada a ver o que ele tá falando, isso aí é muita conversa dele querendo alguma saída aí, isso aí é certo o que ele tá fazendo isso aí, querendo alguma saída para algum canto né tem nada a ver o que ele tá falando aí, botando meu nome no precipício, tem nada a ver o que ele tá dizendo isso aí outras coisas que ele tá falando, dizendo que eu sou, que eu sou o que eu sou Erivaldo Máximo é o seu nome, você é conhecido aqui como Chocolate você praticou quantos crimes aqui na penitenciária? foi 4 crimes quais são as suas vítimas? foi, é... quais foram as suas vítimas? Esquerdinha, Júnior Baiano, Rábio Caralho de Jaca, Demir mas nos crimes praticados contra o Júnior Cassetão e contra o Gloutenberg, o Longa você não tem nada a ver? nada a ver isso aí não, foi ele que fez isso lá e quer botar o negócio para cima dos outros, não tem nada a ver Chocolate por que? ele agora é rival seu, existe rixa entre você e ele? aí eu não sei porque ele quer fazer isso, não tem nada a ver o negócio disso que ele tá dizendo aí alguma vez você pressionou algum preso a assumir crimes que você praticou? não, eu não vou pagar sapar ninguém de cadeia, que eu sei como é que é a cadeia eu sei como é que é, bem como é que é aqui dentro já eu não vou ficar pagando sapar ninguém, quem quiser faz é possível tá aí então o Chocolate diz que não participou dos crimes contra o Júnior Cassetão e o Gloutenberg conhecido por Longa ele diz apenas que o irmão Garupa está acusando para sair de uma jogada qualquer até mesmo ganhar liberdade ou quem sabe ter mais acesso às outras celas e nós vamos conversar agora com o Major Saraiva, diretor desta penitenciária esse caso do Chocolate é inocente desses dois crimes? olha, eu não vou afirmar que ele seja inocente ou não o que me estranha é que se ele cometeu quatro crimes e assumiu por que ele não assumiria outros que cometessem? esse que está é o X da questão eu sinceramente, na minha opinião, acredito que deve haver uma investigação por parte do delegado da Despo Segura DP para saber se ele tem participação ou não com imagens de Paulo Gomes apoio técnico de Zé Carrapicho da Penitenciária Central Dr. João Chaves com a verdade no Adoba Quinduê e Naldo Farias para o Patrulha Policial na Música e Alice no Próximo www.mar